Clube 17, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon Bebebega o celular, DJ Kevin tá tocando Quem tá no toque é ele mesmo O mais diferenciado do Mandela, caralho DJ Souza Beat, pô DJ Gomes, ele que tá no toque do paredão Eu já sei que você quer tá com vergonha de disser Eu já sei que você quer tá com vergonha de disser Fud, 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 sahibi Begrel, 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 begrel Você que decide, escolhe qual que é o jet Elipa ou 17, DJ Gomes ou DJ Kevin Traz amiga pro DJ Souza que a salada acontece Elipa ou 17, DJ Gomes ou DJ Kevin Traz amiga pro DJ Souza que a salada acontece Acontece, gasta, lada, acontece Elipa ou 17, DJ Gomes ou DJ Kevin Traz amiga pro DJ Souza que a salada acontece Bebebebebega o celular, DJ Kevin tá tocando Quem tá no toque é ele mesmo O mais diferenciado do Mandela caralho, DJ Sousa Beach DJ Gomes, ele que tá no toque do quarentão Eu já sei que você quer tá com vergonha de te ser Eu já sei que você quer tá com vergonha de te ser Fudo, 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 só arrepi Fudo, fudo, só arrepi Fudo, 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 fudo Você que decide, escolhe qual que é o jet Elipa ou 17, DJ Gomes ou DJ Kevin Traz amiga pro DJ Souza que a salada acontece Elipa ou 17, DJ Gomes ou DJ Kevin Traz amiga pro DJ Souza que a salada acontece 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 Elipa ou 17, DJ Gomes ou DJ Kevin Traz amiga pro DJ Souza que a salada acontece Eu já sei que você quer tá com vergonha de te ser Eu já sei que você quer tá com vergonha de te ser